O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, toda a fronteira oeste e grande parte da divisa com Santa Catarina tem risco para temporal. A gente viu há pouco pelo radar da Rede de Meteorologia da Aeronáutica que já tem estabilidade aqui no norte. O risco é para não apenas raios, como a gente já está registrando agora cedo, mas também ventos fortes, um volume de chuva um pouco maior, mesmo que não dure muito tempo, e eventual queda de granizo em alguns pontos. Nas regiões mais ao sul, demora um pouco mais para chegar a chuva. No litoral sul, a gente ainda tem mar calmo, mas a Marinha avisa que o vento vai ficar mais forte a partir de hoje à tarde por causa da formação de uma frente fria. Aqui no Elas é o noroeste gaúcho, também parte do norte, parte da fronteira com a Argentina, por isso a gente destaca norte e noroeste agora. Você vê que em algumas regiões, como Erechim, Passo Fundo, não devem ter chuva, mas a partir de Palmeiras das Missões em direção ao oeste, essas regiões aqui já têm previsão de tempo instável. Hoje em Santa Rosa, mesmo com estabilidade, chega aos 35 graus, máxima alta também em Frederico Westphalen, em Palmeiras das Missões, em São Luís Gonzaga, 32 graus. Agora vamos para o sul gaúcho, onde, como eu falei, o ar já está mais frio e seco. Atenção que no litoral sul tem uma sensação térmica menor ainda. O ar seco que trouxe esse frio, que intensificou o frio de ontem para hoje, também garante o sol hoje, teremos um dia ensolarado em todas as regiões. Tem somente essa parte aqui do noroeste, da fronteira oeste, na fronteira com a Argentina, que instabilidades do país vizinho, também do Paraguai, podem causar chuva rápida no fim do dia. Durante o dia, no fim da tarde, durante o dia, a gente ainda vai ter predomínio do sol também nestas áreas aqui entre o norte e a fronteira oeste. Atenção no litoral para aviso de ressaca da marinha a partir de mostardas até a costa catarinense e no interior do estado, mesmo nas regiões onde tem previsão de instabilidade mais tarde, umidade relativa do ar. Uma característica do outono e da primavera, estações de transição. 31 graus em Uruguaiana, 32 em São Borja, em Santa Cruz do Sul, em Porto Alegre ainda fica nos 27 graus e lá em Bagé chega aos 30 graus hoje à tarde.